Bom dia a todos mais uma entrevista aqui da série da PUC Rio do Departamento de Informática sobre games com o grande Jefferson Paladares vice-presidente de jogos da Fortis um estúdio de games global e ele foi apresentado pelo querido Fernando Vascones que a gente já também entrevistou aqui super obrigado Jefferson pelo seu tempo de estar aqui com a gente para inspirar essa garotada sobre o universo de games Obrigado pelo convite E começamos Jefferson como é que começou a sua carreira? Você começou em engenharia de computação ciência da computação como é que foi esse começo aí? Eu diria que eu comecei já tem um certo tempo naquela altura eu nem imaginava que era possível trabalhar com jogos obviamente eu jogo há muito tempo a primeira vez que eu joguei eu chuto que foi tipo 1982 um telejogo e aí depois o Atari Odyssey tipo MSX PC sempre jogando eu aprendi a programar cedo mas tipo mesmo na época que eu aprendi a programar em basic na época era para fazer jogos sempre do começo era jogos jogos mas aí em algum momento você vai crescendo vai ficando mais adulto aquela responsabilidade e vai fazer o que é da vida eu acabei estudando ciência da computação que era coisa mais ou menos natural acabei montando uma empresa em 99 eu montei uma empresa de web publishing que virou chamava Newstorm ela lançou um software que chamava Notitia que virou é a Beja usava foi até uma história de sucesso mas tipo uma coisa que eu aprendi naquela fase de ter uma empresa ter uma startup nessa área de tecnologia isso foi pré-bolha em 99 era cara é legal mas é muito trabalho por exemplo eu trabalhava de 9 às 9 e segunda a sábado e no domingo a gente trabalhava 9 às 6 pra tentar pegar a descansar um pouquinho e em algum momento eu fiquei pra que diabos que eu tô indo pra casa aí comecei a dormir na época a gente tava encobado lá no César lá em Pernambuco eu comecei a dormir embaixo da minha mesa porque eu levei um saco de dormir pro escritório pra poder relaxar um pouco mais aí depois a gente lançou o produto eu fiquei achando que não fazia muito sentido esse investimento todo pra uma coisa que eu não me não me dava paixão então eu me juntei com outros amigos e saí dessa empresa juntei com outros amigos pra formar empresa de games então isso foi no começo de 2000 nós chegamos inclusive até uma eu fico falando o pessoal fala sobre investidores e crises econômicas a gente tinha inclusive uma term sheet do investidor uma LOI na verdade do investidor mas a Nasdaq quebrou uma semana depois os caras desapareceram até hoje eu não sei onde eles estão mas é comecei ali sabendo que eu queria empreender e eventualmente percebendo tipo pra empreender você precisa fazer uma coisa que você gosta então eu acabei os jogos viram natural e desde mais ou menos do rio até hoje é só isso que eu faço então vai chegando em 25 anos de trabalhar com isso e quando você está comentando isso aí de empreender eu costumo falar que empreender não é uma decisão de carreira é uma decisão de estilo de vida era assim lá nos anos 90 quando você começou a empreender e você vê ainda é assim pra você Jefferson? é o que eu achei legal por exemplo na Universidade Federal de Pernambuco quando eu estudei eles e obviamente de lá veio o César o Porto Digital todos esses movimentos foram ali em volta eles sempre tiveram essa pegada meio empreendedora então por exemplo no próprio curso de graduação nós tínhamos uma cadeira de empreendedorismo onde a gente aprendia a fazer negócios e tal então acho que um pouco um pouco é como você falou essa decisão de estilo de vida ou de o que você quer fazer mas eu acho que se você não tem nem a exposição ao que é isso e como se faz antes às vezes você não tem nem a ideia então eu sou super grato a eles por ter exposto quando estávamos na fase de formação para essas opções porque quando você entra geralmente quando você entrava naquela época você entrava na faculdade achando que ia trabalhar para uma empresa entendeu era o meio que caminho normal você ia trabalhar para alguém mas no meio do curso nós percebemos que de repente nós podemos ser os chefes a gente pode ter uma ideia e fazer alguma coisa pode ser que dê errado pode ser que dê certo e aí realmente pesa um pouco mais eu diria que no meu caso e até isso é um pouco um pouco o advice que eu dou para as pessoas hoje em dia quando a pessoa pergunta para mim se quer entrar em games eu acho que se eu tivesse uma empresa que me oferecesse um emprego eu acho que eu não teria começado como empreendedor eu teria ido aprender com alguém me pagando então aprender um pouco com o dinheiro dos outros e aprender o básico ali com a experiência dos outros também é isso exato e só depois me meter a fazer para mim foi mais uma questão de que não tinha outra forma tipo se eu quisesse trabalhar com games era a única forma que tinha e eu fui mas obviamente eu já estava preparado para empreender eu já estava mais ou menos estimulado nessa direção uma combinação legal muito legal e daí você já pulou com uma experiência internacional como é que foi essa virada de chave eu montei minha empresa no Brasil então a empresa durou vários anos na época que eu estava lá a gente cresceu até mais ou menos 25 pessoas mas fundamentalmente eu comecei mais com a parte de programação e de design aos poucos eu fui trabalhando um pouco mais na parte criativa e depois fundamentalmente eu ficava fazendo eu virei o CEO nós éramos os 5 sócios e foi decidido que eu ia virar o CEO em algum momento e nesse momento eu passei a vender a fazer fundamentalmente vendas é um desafio que não é vamos dizer assim o meu estado natural mas o CEO precisa o trabalho do CEO são duas coisas é a visão da empresa e o dinheiro para executar a visão da empresa então tipo no meu caso eu tinha que em Recife na época eu vou para São Paulo todo mês para falar com agência a gente fez jogo para Sebrae fez jogo para agência Clique Ogilvy a gente fazer jogo publicidade todo tipo para fechar as contas e também eu ia para eventos na Leipzig Games Convention que era a Gamescom da época ou a E3 tipo na Califórnia para tentar vender os nossos próprios jogos então era meio que esse caminho de fazer as duas coisas em algum momento eu senti que tipo vendas não é a razão pela qual eu entrei em jogos eu entrei em jogos porque eu queria trabalhar com jogos e infelizmente a forma como a empresa tinha se formado era mais ou menos o meu papel e eu também estava sentindo ao mesmo tempo que o limite que eu podia atingir no Brasil já estava mais ou menos na época já estava mais ou menos eu estava mais ou menos ali no limite então eu fiquei pensando não eu acho que eu preciso ir para fora que acho que uma coisa que de novo eu não me sinto que necessariamente foi uma escolha super clara mas era a única opção que eu percebi que eu tinha ao contrário de hoje em dia porque hoje em dia a indústria no Brasil é mais forte então muita gente consegue trabalhar ter trabalho super legal no Brasil sem precisar sair do país na minha época eu achei que eu precisava então eu saí e fui para como eu falo para os professores eu estava no Rio de Janeiro na época eu saí do Rio de Janeiro para o lugar mais natural para um brasileiro que foi para Helsinki na Finlândia eu saí do mais 40 para o menos 20 você chegou lá no verão ou você chegou lá no inverno? claro que foi no verão eles não entrevistam ninguém no inverno se eles entrevistavam o pessoal no inverno ninguém vai você vai no verão é um fantástico lugar não, estou brincando eles obviamente avisaram que era difícil mas chegou provavelmente foi no verão iluminado tudo bonito mas foi essa foi a experiência de plano e foi na Supercell na verdade não era a Supercell não existia na época mas foram os fundadores da empresa com que eu trabalhei na época são as mesmas pessoas que fundaram a Supercell um grupo um pouco diferente mas era basicamente o mesmo grupo então eu trabalhei com eles vamos dizer assim duas empresas antes da Supercell então conheci eles antes de eles serem bilionários hoje em dia o pessoal tem outros problemas na vida mas na minha época eles davam pessoas gente como a gente então é liguei e como era diferente em termos de cultura adaptação assim como eles pensavam diferente um empreendedor ou criar uma empresa de jogos eu diria que a cultura obviamente a cultura brasileira e a cultura finlandesa são muito diferentes então o lado social por exemplo os finlandeses são bem mais vamos dizer assim tímidos eles são assim como você cria amizade e está no contexto certo eles são pessoas normais mas no meu Google aquela atitude inicial é muito fechada eles não falam se não precisar então eles são muito confortáveis com o silêncio que é o oposto do brasileiro o brasileiro qualquer baco de silêncio o brasileiro preenche com falar alguma coisa lá é o contrário então eu tive o pessoal falando pra mim o que vocês falam não precisa falar nada estamos bem aqui quem tem você ia ouvir esses comentários outra coisa também é o toque físico por exemplo no Brasil quando você chega no escritório você fala está aqui a mão todo mundo bom dia e aí tudo bem lá não tem isso o pessoal às vezes não fala bom dia eu lembro de estar numa reunião não reunião não tinha um programador trabalhando cheguei atrás dele encostei coloquei a mão no ombro e falei opa e aí o que você está fazendo ele ficou tenso e falou por que você está encostando em mim tipo eles são outro tipo de cultura em vários aspectos mas me marcou eu diria que assim uma das coisas que me marcou muito lá foi pontualidade então eles são super pontuais e tipo no Brasil a gente é meio relaxado com o horário mas eu aprendi lá a ser super no horário tipo a primeira reunião que eu tive eu lembro que era às 10 da manhã aí eu cheguei aí quando deu 10 eu levantei na minha mesa fui para a máquina de café pegar um café fui para a sala de reunião cheguei na sala de reunião 10 e 3 a reunião já tinha começado aí eu é ok depois eu aprendi que é ok levantar a mesa às 9h56 é fácil de chegar um minuto antes na sala preventar o tráfego o trânsito ali na máquina de café também tem que dar um tempinho antes e tal você vai aprendendo o jeito de ser é mas eu gostei outra coisa que eu gostei deles eles são muito bons de qualidade de vida então eles são muito produtivos quando está no trabalho eles estão trabalhando mas aí quando dá hora eles vão embora sem crise mas eles não são tem umas culturas que o pessoal gosta de ficar confessando ficar no café passa meia hora ali meia hora mais tarde meia hora ali e acaba ficando mais tempo no trabalho por exemplo no Brasil você trabalha muitas horas e parte da razão porque nem todas essas horas são super produtivas o pessoal vai almoçar volta não sei o que café come um bolinho e tal lá na firmânia o pessoal é tipo papum sentou trabalhou sai para almoçar o almoço é rápido volta papum chega o fim da tarde eles vão embora e pronto então é um outro esquema você tem que se acostumar também a adaptar mas também uma lição legal porque eles são super produtivos eles também trabalham 37 horas e meia para o ano de na época eles trabalhavam a verdade 40 era 37 horas e meia 7 horas e meia por dia mas você via a gente queria fazer tudo tudo se fazia e a produtividade era boa sem ter esse negócio de ter que ficar trabalhando muitas horas no fim de semana na minha empresa no começo do Brasil a gente fazia todos os sacrifícios e parte obviamente é porque a gente não tinha experiência não sabia o que fazer a gente não queria fazer mas tipo as vezes precisava a parte era esse mundo de agência que é tudo em cima da hora então quando você tem um cliente que acha coisa de última hora é complicado você planejar mas é mas foi legal eles tem eles tem um pouco da pegada eles não tinham também a pegada empreendedora tradicionalmente eles são muito de empresas mas eles tem tanta história de sucesso ao longo dos anos então tipo por causa do Supercell a Supercell tem uma escola em Helsinki entendeu tem crianças que vão estudar na escola do Supercell acho que provavelmente eu imagino que essas crianças vão querer trabalhar com jogos porque elas já estão desde literalmente desde já de infância já ali expostos a ideia de que fazer jogos é uma carreira como outro qualquer que dá resultado claramente porque eles têm um escritório super novo moderno no centro da cidade o prédio que eles construíram entendeu então tipo eles são os sócios são acho que os maiores pagadores individuais de impostos na Finlândia eles têm orgulho de dizer que eles pagam impostos e tal então tipo isso tudo é eu acho que é um tipo de coisa que eu acho que dá um certo como é que chama esperança pra certo porque às vezes você acha que ah no Brasil o brasileiro não é assim às vezes você precisa da imagem você precisa daquele daquele herói pra você seguir você precisa daquele exemplo pra você olhar concordo muito e às vezes quando você tem os exemplos certos os comportamentos mudam eu não acho que todo mundo é mal ou bom de nascença necessariamente muita essa exposição é um ambiente legal e aí de lá mais uma mudança né EA Playfish foi pra Inglaterra tipo na verdade assim eu sempre gostei muito da Inglaterra né música e etc culturalmente vamos dizer e a gente passou dois anos na Finlândia ou como a gente fala dois invernos eu tava super bem adaptado porque eu adorava o emprego todo mundo falava inglês no escritório então eu tava a gente saía tinha jotares e tal outras coisas era super eu tava bem adaptado eu ficaria mais tempo mas a minha esposa ela trabalhou em uma outra empresa que o pessoal apesar de todo mundo saber falar inglês tinha vários e-mails em finlandês ela já não tinha tantos amigos então foi ficando mais complicado né eventualmente ela falou ok não aguento mais aqui então a gente escolheu ir pra Londres pra trabalhar pra EA inclusive isso é uma dica pra quem acha que o nome é feio cinza a dica é bora ir na Finlândia antes que é quando você vai pra lá parece lindo essa fica a dica mas é fui trabalhar na EA e super legal também essa experiência de trabalhar numa empresa primeiro feito de trabalhar numa empresa grande com vários IPs então tipo eu recomendo já estar trabalhando com Harry Potter FIFA Need for Speed tipo a gente tinha um bio com a Hasbro que fazia vários jogos de tabuleiro né tipo batalha como é que chama batalha naval esses jogos clássicos assim de tabuleiro quanto mobiliário e tal a gente tinha os direitos pra fazer as versões de celular tipo a experiência super legal trabalhar com esses qual era seu papel lá Jefferson eu fui como produtor que é a pessoa que é responsável por um projeto então você desenvolve o jogo mas também cuida da parte interna de fazer correspondência com o pessoal de vendas não é só gerente de projeto interno você é o representante do jogo dentro da empresa e você é o representante do jogo pra fora então por exemplo quando você estava trabalhando quando eu trabalhava no Harry Potter eu tinha documentos do Word com comentários da J.K. Rowling eu mandava os documentos pra ela ela revisava aí vinha os comentários lá falando Harry nunca faria isso ai meu Deus que vergonha mas são os lados legais você tem essa exposição com o pessoal das marcas a gente fazia filme a gente fazia filme então a gente trabalhava com os estúdios a gente lia o script antes do filme sair a gente tinha acesso a outras coisas tem esse lado legal de experiência e outra coisa que era legal é tipo é trabalhar numa empresa que tem dinheiro porque por exemplo quando você é startup você está sempre quebrando galho tudo você tenta quebrar o galho as coisas às vezes você sabe que daquela coisa você tinha que fazer um pouco melhor mas não tem então vai desse jeito mesmo e numa empresa grande não você tem isso foi uma coisa que eu tive que me treinar era tipo tem coisas legais de você ter vindo do ambiente de startup mas também tem esses lados que às vezes você corta corta certos caminhos que não precisa e na verdade se você tem o dinheiro você tem que fazer o negócio mesmo então por exemplo gastar a série de pesquisa tinha umas coisas que a gente eu não estava acostumado a ter o dinheiro e eu vou dar um exemplo que a gente está fazendo um jogo de trading cards que é tipo jogos de cartas de coleção e tal com uma equipe que não tinha muita experiência com isso então o que eu fiz para poder aumentar a experiência deles foi eu entrei em contato com o Richard Garfield que foi o cara que inventou Magic Magic the Gathering e ele foi a empresa dele que eu construí para a gente então o cara veio ver o escritório ver o jogo mandava feedback sobre o jogo e na verdade esse jogo acabou tendo sucesso depois mas sem sem ele sem esse pessoal de consultoria a gente não teria chegado tão longe e a gente nunca teria chegado nesse ponto se não tivesse o dinheiro para pagar ele na startup você não guardasse dinheiro para aumentar o runway para mais um mês ali se caso dê errado então você faz um straight up foi legal ter essa experiência de trabalhar numa empresa que tem uns recursos mesmo para gastar e na IE então você tinha um cargo que tinha um papel de liderança em uma empresa grande olhando para trás quais foram os passos que você foi dando que você foi aprendendo para quando você chegou na IE e você falou é realmente eu tenho o que é necessário para esse papel e coisas que você falou hum ainda tem coisa que eu ainda preciso melhorar e que eu ainda não tinha aprendido é boa pergunta eu acho que tipo uma das coisas que a ansiedade que eu tinha no começo porque por exemplo eu tinha uma empresa no Brasil eu gerenciava as equipes eu já tinha feito sapato eu já tinha feito a parte de produtos eu já tinha feito a parte de vendas então eu tinha uma certa confiança no meu trabalho mas quando você vai ao exterior você sente será que eu estou no nível certo será que o meu estilo traduz para esse tipo de cultura e tal e eu entrei na na digital shop lá na empresa lá na fina como produtor eu saí como chefe de estúdio entendeu então tipo eu percebi que eles reconheceram o meu trabalho eles me promoveram e tal obviamente isso já dá uma certa e a mesma coisa quando eu fui para Londres eu fui para Londres como produtor mas eu depois virei diretor de criação então eu olhava todos os jogos ao invés de olhar só só os que eu fazia eu também olhava os jogos dos outros produtores fazia muito relacionamento com os estúdios externos então tipo eu percebi que isso é um pouco eu acho também o lado de ser empreendedor que você acaba se metendo nas coisas que não necessariamente está no seu no seu job description porque você está acostumado a fazer tudo que precisa e eu ia fazendo isso e o pessoal ia deixando porque eu ia fazendo bem e o pessoal me dava mais coisas então acho que foi muito esse loop de de eu tentar e ter chefes bons na época que que viam o resultado e a resposta deles ao invés de ver se você tem um chefe ruim não adianta ser às vezes você pode ser super bom mas tem um chefe ruim e aí você está limitado no meu caso eles sempre me deram mais corda e mais coisas para fazer e eu fui desenvolvendo então realmente tinha essa parte de trabalhar com uma empresa que detém uma marca que a gente chama de licensor isso nunca tipo assim na verdade no Brasil eu tive um pouco de experiência mas é quando você vai trabalhar com um estúdio de Hollywood ou com JK Rowling é outra história entendeu então tipo aprender isso e ter pessoas lá que já estavam trabalhando com isso que você podia pedir participar dos reuniões ver como era assim que você lida com o relacionamento assim que você não pode falar certas coisas tem que emprestar atenção nessas outras coisas a parte comercial tipo aí é uma empresa muito comercial então eles estão preocupando toda a parte de vendas é muito profissional por exemplo projeção e depois fazer aquilo e tal não é simplesmente faz e lança você tem que ir em todo o processo entender o consumidor tipo ver o que você está fazendo isso tudo eram coisas que a gente meio que fazia ali nas coxas ali no esquema quando você está em uma empresa pequena então essa parte mais comercial eu sentia que eu precisava de experiência de acompanhar os outros mas é foi assim que você vai descobrindo trabalhando em alto nível você acaba desenvolvendo legal legal e aí de lá qual foi o passo seguinte é na verdade quando eu estava na EA bem uma das coisas que eu me senti limitado na EA tipo quando apareceu um trend novo então tipo apareceu um outro tipo de jogos aí raramente a empresa que entra de primeira eles esperam o negócio ficar grande aí eles vão lá e compram alguém esse é o estilo deles no meu caso eu vi na época o começo dos jogos sociais de Facebook que era tinha duas coisas que me atraia nessa época uma era o fato de você poder jogar com seus amigos então tipo era uma coisa tipo seus amigos estarem parte do jogo era uma coisa super interessante eu achava que era uma coisa emocionalmente forte e outra coisa era o fato dos jogos serem online então tiveram jogos games as a service os jogos eram free e eu evoluindo ao longo dos tempos com o uso e tal então isso foi uma coisa que me interessou muito e eu achei que eu precisava sair da empresa porque eu tentei fazer na época dentro da EA mas o pessoal não queria não queria não deixa crescer deixa crescer aí eu acabei achando que eu queria aprender mais sobre isso eu saí pra trabalhar numa startup chamada Playfish que por acaso acabou sendo comprada pela EA depois então tipo essa outra lição fica tipo nunca queime as pontes quando você tá saindo quando eu falei que ia sair da EA o pessoal ficou triste porque como eu falei eles me davam coisas e tal mas a gente pediram ah o seu notice o seu aviso breve é um mês mas tem como você ficar dois meses tem como você ir visitar esses estúdios pra explicar as coisas e tal vai lá na Índia vai na Romênia e tal e eu fiz eles pediram um favor eu avisei pro pessoal da Playfish ó o pessoal tá pedindo pra eu fazer mais um trabalho na hora de sair aqui eu fiz teu trabalho eu viajei fiz tudo que eles pediram pra mim eu fiz né de novo alguns meses depois de comprar a empresa então o pessoal voltou e ficou ah Jeff que bom que você tá aqui tipo então às vezes se você fecha a porta a porta volta em cima de você né esse foi um caso exemplo claro de que fiz a coisa certa né sim sim mas é o legal era justamente isso era um trabalho onde o jogo evoluía toda semana foi a minha experiência também trabalhando com analytics né então tipo é todo o sistema de hoje em dia que é jogos com data com micromanage isso tudo começou eu comecei a trabalhar nessa época em 2009 era muito legal você poder fazer um jogo e imediatamente ver se a pessoa tá usando ou não né então a gente lançava um feature novo no jogo e via ah x% dos usuários estão usando ah que legal que parte que eles estão usando onde eles estão caindo então começar a desenvolver esse know-how de como entender o que o usuário tá fazendo online né que obviamente a indústria web hoje em dia também faz muito bem mas tipo era meio o começo disso né era você olhar muito pra métricas olhar muito pra UX né onde você põe as coisas que coisa você apresenta primeiro a gente atualizava os jogos toda semana que era uma coisa também não unheard of na época né tipo a gente começava começava a fazer o trabalho na segunda-feira aí na quarta-feira tinha uma versão pra testar mandava pra gente um time de Kiwi na China então né de Londres a gente mandava pra eles eles trabalhavam durante o dia deles em Beijing quando a gente acordava já tinha o resultado do teste se precisava ajeitar alguma coisa não a gente ajeitar mandar de novo e aí já estava o jogo pronto pra lançar a gente lançava e via hermétrica de novo né era tipo esse pico você estava sempre correndo toda semana você tinha a oportunidade de fazer alguma coisa nova e ver a mudança às vezes você queria fazer uma coisa mais longa então você separava o pessoal que trabalhava uma, duas, três semanas e depois juntava o trabalho mas era é muito mais intenso e muito mais em colaboração com o usuário né então esse negócio assim é é uma tendência que obviamente é muito forte em games hoje e e esse lance do Free também eu lembro também que primeira vez que eu fui conversar com eles eles mostraram os jogos e tal aí eu falei ah mas o jogo é é pago com propaganda né aí eles não, não quem paga são os usuários mas eu falei mas tipo assim os usuários se você não está cobrando o que eles não, o pessoal compra isso compra aquilo e eles compram isso esse lance de virtual goods né que hoje em dia também é uma coisa já pacífica todo mundo já entende mas tipo naquela época também era o começo né então poder entender isso e a psicologia e como se faz e o que que é o valor do usuário né e as coisas que um usuário valoriza o outro talvez não é aquela história do free player pra quem entende de economia né o lance do demand curve né ao invés de você ter um ou dois pontos que você pode cobrar tem um produto normal produto premium você deixa o cara gastar quanto quer né se ele não quer gastar nada ok se ele quer gastar um monte ok tipo tá tudo ali você consegue ter opções pra todo tipo de bolsa né era uma coisa tipo muito diferente do que tinha visto antes mas é o que se faz hoje em dia né foi o começo dessa onda legal e quando você falou de métrica assim é possível criar métrica pra tudo né assim o céu é o limite o que que você aprendeu de métrica que funciona métrica que não funciona eu adoro quando tem assim coisas contra intuitivas então dos dois lados alguma coisa que todo mundo tinha certeza que ia dar todas as respostas e não dava sinal nenhum e alguma outra métrica que ah vamos colocar aí se Deus quiser e de repente aparece alguma intuição alguma informação crucial exato é pra mim métricas geralmente caem em dois tipos de grupos né uma são as métricas que tipo vamos dizer assim gerais que é tipo quantos usuários usaram naquele dia o produto tem uma métrica mais geral né e essas que são boas porque você consegue fazer benchmark então você consegue olhar esse produto contra esse produto qual produto que tá tendo mais interação né e você consegue pegar essas métricas do mercado também né e ver ah quais são os outros jogos o que que eles estão fazendo de na época dos jogos de Facebook tinha um o Facebook tinha uma uma leaderboard de DAO então ele mostrava lá quantos usuários diários os top 100 jobs tinham então você conseguia ver ah esses caras estão tendo isso como que a gente faz pra melhorar o nosso produto então tem essas métricas vamos dizer assim mais de mercado né que você que são importantes e são benchmark é uma coisa importante pra fazer o que você falou é outro tipo de métrica que é mais assim específica do produto né então isso às vezes você não sabe no começo você fala o que será que eu vou medir aí você começa a medir certas coisas e aí você vai aprendendo e vai medindo outras certas coisas que você nunca pensou que ia precisar medir ah e se a gente medir isso vai falar olha tem alguma coisa né essa parte é o que eu chamo de trabalho de detetive né você realmente parece que você tá por que que eles estão fazendo isso aí começa você sempre começa de uma pergunta né geralmente você começa de uma pergunta e vai atrás tipo de alguma explicação e tem esse lado que você falou que é tipo o que é o lance da intuição né jogos é um produto como produto criativo tem muito esse lado da intuição a pessoa que tá criando ela fala ah eu acho que isso aqui é legal então isso é poderoso né e eu diria que se você só tenta otimizar métricas você nunca vai chegar no global maxima né você pode ficar preso ali naquele local maxima mas tipo pode falar de maxima aqui em podcast da PUC né então acho que a gente pode falar sobre o tema de matemática mas o a intuição nem sempre precisa estar certa né então tipo por exemplo o que você falou várias vezes aconteceu da gente colocar um teste e ver um resultado diferente vou dar um exemplo tinha um jogo a gente queria fazer um jogo desses de tipo de gerência de negócio né então era um restaurante pode ser um restaurante pode ser um pet store pode ser um então a gente tinha o que a gente queria fazer ah eu quero fazer desse aqui mas aí pra testar a gente ok vamos colocar umas outras ideias em volta ali pra ver o que a audiência acha pra ver se a nossa ideia tá boa né e a gente não necessariamente seguia a primeira mas tipo a gente queria saber se tava pelo menos no topo das ideias que o pessoal queria né porque se fosse uma ideia que todo mundo odiava e uma coisa que eu sempre tentava fazer era colocar uma coisa bem diferente pra ver então por exemplo coloquei na época eu coloquei era prison prison gerência de prisão tipo assim ah como é que você aí coloquei e por acaso a gente fez um teste que era com mulheres de 50 anos no meio oeste dos Estados Unidos e tipo foi o número 1 a escolha foi tipo prison management e eu tipo ficava uau eu ia pensar que esse público ia querer esse produto então tipo tem essas coisas que você você realmente aprende muito fazendo né e outra coisa outra regra que a gente tinha se uma discussão se a gente começava a discutir uma coisa e vir que não estava convergindo aí fala para de conversar vamos testar não adianta ficar aqui gastando nossa energia aqui tentando convencer o outro vamos botar conhece duas versões faz um M-test ou seja lá como foi testa né então realmente é uma forma diferente de trabalhar da forma tradicional que era ah tem um cara criativo que diz como é que vai ser o jogo passa três anos trabalhando no negócio e aí joga para os usuários e aí sim ver o que que tem né essa palavra muito mais interativa e muito mais ouvindo o usuário em diversos estágios e como trazer isso para uma startup como você falou a startup tem menos recurso não consegue não mas eu diria que a startup é isso né é o lance do MVP é tipo é você começar a testar o mais rápido possível porque o que faz o sucesso com uma startup é a capacidade dela de aprender porque vamos dizer assim uma startup que está indo numa área de inovação obviamente se você está fazendo uma empresa nova para fazer um mercado já existente não é necessariamente isso mas se você está tentando inovar o que vai fazer você ter sucesso não é a sua capacidade de como bom você é em programação ou como bom você é em arte é a sua capacidade de tipo entender o que dá certo no mercado e aplicar isso de alguma forma né então eu diria que se você é uma startup justamente porque você não tem dinheiro é que você tem que testar mesmo faz a coisa o menor possível testa, 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 testa e vai atrás agora realmente às vezes você não tem o recurso por exemplo uma empresa grande você consegue testar faz teste analytics faz entrevista faz pesquisa de mercado você consegue ter mais pontos de dados para tomar uma decisão na startup você não vai ter tudo isso então você tem que tentar se adequar aos seus recursos mas eu diria que foca na velocidade tipo o que por exemplo a gente tem uns produtos hoje que a gente está desenvolvendo na Fortes que o pessoal faz prototipo de papel eles fazem eles vão testar um feature ao invés de de ir lá e implementar que demora alguns dias no mínimo de fazer as coisas no papel jogam ali rapidinho e vai falar isso aqui mexe um pouquinho mais agora está ficando bom aí eles implementam entendeu então tipo não é que não deixe de implementar e testar com usuários etc mas eles queimam algumas partes ao invés de tudo você ir lá e colocar no software tem coisas que você pode aprender na época que eu desenvolvi jogos controlados por voz na Alexa eu fazia isso muito com o meu sócio a gente falava um com o outro falava você é o jogo eu sou o usuário aí eu falava aí eu não sei o que falar pronto então isso é uma coisa que a gente precisa resolver então a gente fazia muito protótipo conversando com o outro testava ali às vezes testava com outras pessoas que pegavam no escritório lá do lado e falavam se eu falasse isso que você respondia e tal e aí sim e implementava e aí testava com o usuário de verdade mas tudo que você puder fazer para aprender mais rápido é o que a startup tem que fazer legal mas uma preocupação que eu escuto às vezes especialmente no contexto de mobile games é que eu vou lançar esse MVPzinho pequeno poxa uma empresa grande vai me copiar uma empresa chinesa vai me copiar como se essa concorrência realmente existe como balancear isso como você vê isso Jefferson é engraçado eu diria eu diria que sim e não minha razão por qual eu digo isso é o seguinte se você é uma empresa grande e você lança alguma coisa você é muito visível então por exemplo quando a Supercell testa um jogo quando a Supercell faz um teste tradicionalmente antigamente eles faziam uns beta testes no Canadá quando a Supercell lançava um jogo no Canadá todo mundo prestava atenção então tipo no caso deles eles realmente tinham que se preocupar com isso porque tipo eles sabiam que os jogos deles estavam no spotlight se você é uma startup eu não diria que tipo eu não diria que você tem o mesmo holofote em cima de você agora o seu risco é que se você achar uma coisa boa e começar a crescer aí sim as pessoas vão ver e se você não tiver os recursos para para continuar crescendo pode ser realmente que alguém lhe pegue então tem muita história no mundo de jogos que são lançados dá um certo sucesso mas a empresa não tem condição de tipo continuar correndo com aquilo alguém uma empresa maior vê ou uma empresa maior às vezes uma empresa mais oportunista que está acostumada a fazer isso olha e fica de olho no mercado quando vê uma coisa boa vai lá e tenta fazer uma conversão parecida isso existe para caramba então eu diria que tem um pouco esse risco mas ele é muito maior quando você é conhecido quando você é uma se você é uma startup realmente eu diria que não 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 precisa se preocupar muito com isso eu diria que outra coisa também eu acho tem muita gente que acha que empresa grande vai sempre copiar a ideia da empresa pequena no geral na minha experiência as empresas grandes já tem ideias o suficiente para trabalhar quando o cara vem com uma ideia ou o cara vem com um produto pequeno a não ser que tenha algum dado de mercado que mostre que aquilo ali realmente está bom tipo ah o produto está bombando não sei aonde mas tipo se for só um produto que é só um tempo tipo os caras não vão querer copiar entendeu tem outros aportes que eles já estão fazendo dar trabalho eles parar o que estão fazendo e copiar o que você está fazendo porque que diabos eles vão copiar você se você não é nada entendeu tipo não nem sempre eu diria que o risco a maioria das pessoas tem mais medo do que o risco na prática legal quer dizer que não acontece quer dizer que não acontece eu já conheço algumas poucas histórias de que acontece também mas o risco começa mais quando você começa a dar certo então eu falo com o pessoal das startups e é por isso que às vezes é importante você ter os investidores certos é tipo se sua empresa está começando a decolar e você vê que está tendo ali aquilo essa é a hora de pegar mais dinheiro e correr mesmo entendeu porque se você às vezes não acompanhar alguém vai vir e pegar na sua frente então eu diria que não tenha medo de fazer mas esteja preparado para correr quando você achar é isso daí eu vou pular aqui alguns capítulos mas isso daí de eu pegar mais dinheiro é mais para o desafio de user acquisition tem a frase que eu gosto if you can make it in games you can make it anywhere deve ser o mercado mais sofisticado de user acquisition na sua jornada como é que você viu isso evoluindo como está a situação hoje qual o principal desafio hoje tanto para um jovem que está entrando em uma empresa muito grande e vai ter que trabalhar nessa área pronto não eu vou empreender e tenho que pensar o cold start problem como eu começo pequenininho como as pessoas prestaram atenção em mim eu diria que no geral como você falou de games games realmente é uma área difícil por quê? tem algumas razões a primeira o a verdade de um software de vamos dizer eu vou fazer um editor de texto você já tem uma demanda clara de que aquilo vai fazer etc os jogos você é um produto meio que vamos dizer assim desnecessário entretenimento então é um problema que você está tentando resolver que tipo tem essa essa parte meio fuzzy assim do que você está fazendo você nunca ao certo sabe exatamente qual vai ser o produto que vai dar certo então mesmo que você tenha uma super ideia pode ser que não dê certo então isso tem outro problema que eu estou falando só do ponto de vista de quem está desenvolvendo aí tem essas influências do mercado que é o que você está falando por exemplo de acquisition e outras coisas você pode fazer o trabalho o melhor trabalho que teve mas e se quando você for lançar o jogo do mercado acontecer uma coisa queda da bolsa guerra na Ucrânia um acidente vamos dizer você está fazendo um jogo de cruises aí você lança na época que teve um mega acidente de cruises tipo um barco de cruises afundou e um monte de morreu então tipo certas coisas as coisas que você não controla todas as variáveis então tem tem as coisas que estão acontecendo no mundo ou sei lá um mês antes de você lançar a Supercell lançou o jogo novo de cruises entendeu boa sorte tipo se o líder do mercado acabado de lançar o produto você já entra tem coisas que você não consegue controlar isso é um problema por parte da UA eu diria que na verdade eu acho que é muito difícil porque tinha uma época que ninguém sabia como fazer aí vamos dizer assim com os dados do Facebook nos 2000 hands o pessoal ficou muito bom em fazer isso então entende o usuário como pagar teste e acabou virando que meio uma fórmula você sabia que se eu estou tendo esse resultado é só x que eu vou tirar x.2 ou x.5 ou 2x ou whatever então muita gente investia porque o retorno era mais ou menos claro obviamente talvez tenha um retorno garantido mais gente quer pôr dinheiro o que aconteceu depois que a Apple fez as mudanças de privacidade e outras mudanças no mercado é que essa fórmula parou de ser tão clara como era antes então voltou um pouco naquela época difícil do ponto de vista se você realmente não é tão fácil fazer como era antes mas compensação está difícil para todo mundo para grandes e pequenos então tipo existe um pouco de oportunidade ali também toda vez que tem uma dificuldade no mercado é uma oportunidade para as empresas então por exemplo no Carota Forte nós estamos apostando muito em comunidade então ao invés de focar a gente obviamente vai fazer e-way vai fazer outras coisas mas tipo nós estamos focando muito em jogos que criem comunidade então por quê? porque quando você está jogando e aí você quer que seus amigos entrem seus amigos chamam outro amigo e aí um grupo e você se encontra na internet vão fazer eventos então as coisas vão crescendo naturalmente mais organicamente não é fácil também fazer comunidade precisa desenvolver mas a nossa escolha foi vamos ser super bons de comunidade então a gente aposta nisso a gente contrata as pessoas de comunidade investe nisso ferramentas e métricas e tudo que tem nisso para a gente usar isso como diferenciador eu diria que numa empresa normal você precisa entender que o e-way vai sempre existir mas você precisa achar alguma outra coisa ali que seja um diferencial para o seu mercado para o tipo de produto que você está fazendo e tentar teste, teste, teste por exemplo antigamente era muito previsível era Facebook e tinha umas outras coisas hoje em dia tem muita gente fazendo TikTok e outros canais e tendo resultados bons então tipo você não pode ficar só no que você está acostumado você tem que estar onde tiver gente você tem que tentar fazer é conhecer seu usuário então por exemplo ah, os fãs vamos dizer que você está fazendo um jogo de pesca os fãs de pesca ficam nesse Discord aqui ficam nesse fórum aqui ficam e vai lá acha-se lugares e faz propaganda dentro do Discord faz propaganda dentro do Twitch tipo uma vez que você entende acho que a coisa melhor para você fazer é entender quem é seu usuário uma vez que você entende quem é seu usuário você tem que descobrir onde ele está na internet e aí veja a forma vamos dizer assim money efficient de chegar lá nem sempre vai ser o UI legal legal o nosso tempo está voando aqui vamos continuar pela sua super carreira de lá de novo outra mudança é Bandai Namco né é na verdade eu saí eu saí do do fui para os Estados Unidos né e foi uma pessoa com quem eu trabalhava na na Digital Chocolate que ele me chamou ah eu estou com uma empresa ah pronto isso é o tipo eu vou dizer é a experiência de trabalhar numa startup né numa startup americana né eles me chamaram olha uma startup Silicon Valley é isso foi antes da Nã eu fui trabalhando nessa startup chamava Flurry que era a empresa que fazia analisias de mobile né e eles falaram venham para cá é a gente quer abrir um game studio e você tipo você é o melhor cara que eu conheço isso aqui vem eu fui é eu dei sorte porque na época de 2011 era a época que a economia estava ainda se recuperando da crise né então até o H1B que eu visto de trabalho americano tinha que geralmente acaba no primeiro dia esse ano ainda tinha eu dei muita sorte nessa altura eu fui para os Estados Unidos primeiro dia de trabalho eles então quando a gente falou para os nossos parceiros que a gente ia fazer um estudo de jogos todos eles odiaram a ideia então você tem como achar outra coisa para fazer ser a vida vida de startup aí eu falei ok aí bem o que é legal ainda nesse ponto de dados eles tinham todo na época Flurry era a empresa de analytics que todas as empresas de mobile usavam então tipo eles tinham os dados do Words with Friends Angry Birds todos esses jogos que eram grandes no começo estavam lá aí então o que eu fiz eu comecei a aprender né fui olhando os dados dos jogos é raríssimo você ter remétricas de vários produtos né geralmente você tem só dos seus produtos então foi uma oportunidade de mim na minha vida eu consegui ver remétricas de todo mundo e comecei a fazer ok um jogo desse tipo essas são as remétricas que ele tem um jogo de management essas são as remétricas e comecei e como a gente tinha também várias empresas pequenas eu comecei a fazer ok vamos identificar uma empresa um jogo que tem o mesmo potencial dessa empresa grande né a curva de retenção é parecida mas ele tem poucos usuários e aí a gente usava isso pra identificar jogos futuros jogos de sucesso né então o que eu acabei fazendo nesse projeto também foi super legal a gente criou uma joint venture com a Activision que a gente não podia nós mesmos publicar os jogos mas a gente criou uma joint venture onde a gente olhava os dados identificava os jogos com sucesso potencial e passava pra Activision e a Activision virava o coach então por exemplo de novo poder trabalhar numa joint venture é assim trabalhar numa startup mudou o emprego e essa startup tinha várias histórias tipo o Steve Jobs não gostava do que a gente fazia então de vez quando ele ligava pra lá a gente tava no escritório e eu ouvia o Steve Jobs gritando com o CEO assim tipo era várias histórias Silicon Valley e poder fazer uma joint venture com a Activision que era uma das empresas maiores do mercado também na época super legal o projeto aí eu montei isso mas aí depois que eu montei isso eu também falei ok não vim aqui pra pra fazer jogos e não pra ficar fazendo isso mas eu montei o projeto contratei alguém pra tocar o projeto e aí eu saí voltei pra EA trabalhar pra EA só que agora na Califórnia que também é outra experiência de você trabalhar numa empresa multinacional no headquarters isso foi uma diferença tipo é muito diferente você tá no campus onde a empresa tá você vai pra cafeteria e o CEO tá lá você consegue trocar palavras com as pessoas e tipo é uma experiência diferente também fiquei mais um ano com os anos na EA trabalhando como general manager então tinha os estúdios e trabalhando com os jogos muito interessante lá também e também vários estúdios em outros lugares então trabalhava com o pessoal viajei muito nessa época por dentro dos Estados Unidos a gente tinha estúdio em Austin na Sacramento Virginia Canadá a gente ficava conhecendo trabalhando com as várias equipes então isso é uma coisa que eu acho muito legal na minha experiência a sorte que eu tive foi tipo bem, já sou brasileiro já morei em vários países isso é um número mas segundo eu também trabalhei com pessoas na Austrália na China na Índia no Japão na Alemanha na Dinamarca no México na Colômbia tipo eu realmente já aprendi um pouco Coreia ah, esse pessoal é mais assim aquele pessoal é mais desse jeito estilo de comunicação é desse jeito e tal ter essa experiência bem global assim eu acho que foi também sou uma pessoa que gosta muito de viajar e tal então foi muito bom pra mim quando eu fui pra Namco o desafio já era um pouco diferente eu sempre trabalhei na parte mais de desenvolvimento então fazer os produtos e cuidar muito disso na Namco meu trabalho já era eu era o Head of Mobile mas pro Ocidente então eu cuidava tanto do desenvolvimento quanto do Publishing então tipo as vendas o relacionamento com as plataformas a comunidade então esse foi o desafio lá era ter esse essa outra parte do business então eu cuidava de mobile no geral e meu papel era muito tipo a gente valhava os jogos que tinha vindo no Japão alguns jogos faziam sentido vender no Ocidente outros não tinha muita coisa no Japão que é louca e também criar produtos mais procedente então tipo eu assinei um acordo com o NBA na época e eu também sou fã de barquete então pra poder trabalhar com o NBA e conhecer o pessoal e encontrar super legal a experiência poder participar por isso nesse tipo de transação e também a experiência de trabalhar com os japoneses é uma cultura obviamente bem diferente coisas boas coisas ruins mas tipo ter essa exposição que obviamente é sempre um mercado super tradicional de jogos então tipo poder ir ao Japão como funcionário de uma empresa e o pessoal me levando para as lojas assim que isso aqui funciona assim que foi também participei da Top Game Show como uma empresa tem experiências super legais de poder aprender mais sobre o mercado culturas diferentes e também adicionar esse lado de trabalhar mais com marketing com vendas agora obviamente não fazendo diretamente mas tipo contratando e gerenciando as equipes é muito legal e aí vem volta tudo empreender outro país de novo e botando a mão no código ainda por cima pois é em 2018 o que aconteceu foi tipo eu senti que eu estava no momento de novo na verdade durante vários momentos ao longo dos anos eu fiquei pensando será que está na hora de voltar e empreender então por exemplo quando eu estava entrei Banda Inanco que na verdade foi a primeira vez que eu tirei mais do que zero dias de férias entre o trabalho e outro eu tirei tipo duas semanas mas eu pensei também falei cara será que eu para não montar a empresa na época tudo que se falava era VR e tal VR não me não me não me não me puxa tanto então aí deixei para lá e tal mas em 2018 eu senti ok acho que está na hora agora de novo já aprendi já entendo bem o mercado já entendo como faz as coisas tenho os contatos e quero voltar a empreender a primeira decisão foi tipo São Francisco eu estava na Califórnia na época São Francisco é muito caro então é uma cidade boa para você levantar o dinheiro não é uma cidade boa para você gastar o dinheiro eu pensei ok para onde eu vou aí eu pensei de repente eu posso voltar na Europa eu passei uns meses no começo de 2018 de janeiro abril mais ou menos pesquisando Londres Paris Estocolmo Helsinki Berlim Barcelona e acabei vindo para Lisboa o que me empolgou na época em Portugal se você for lá no resto dos mercados europeus todas essas outras necessidades que eu falei já tem uma comunidade mais forte em jogos o hotel estava um pouco atrás mas eu achei que era um lugar legal para investir então por exemplo ao invés de eu ter que ter uma super competição com empresas grandes eu podia já ser uma das empresas mais importantes do espaço e contratar aqui não tem muita gente com esse entendimento de mercado de gente com super experiência de produção mas eu tinha tudo isso eu e meu sócio a gente sabia como fazia e tinha os contatos e tal então eu fiz a aposta de fazer aqui fizemos o meu primeiro ano em putstrapping eu e ele só nós dois eu passei 15 meses sem salário investindo no produto e mais de botando um pouco de dinheiro a gente juntou um pouquinho de dinheiro para contratar uns contractors aqui um temporário para fazer parte do produto lançamos o jogo tinha um bom resultado aí usamos isso para levantar uma ronda de investimento com alguns angels de game os fundos aqui de Portugal com a Portugal com a Portugal com a Amazon e a Google e crescemos um pouco a equipe e em 2021 foi que apareceu essa oportunidade para Fortes na verdade eu estava negociando o investimento com um outro VC lá do Silicon Valley também já estava fazendo o SPA o documento para vender as ações da empresa para eles quando a Fortes apareceu e acabei achando que era melhor vender tudo e trabalhar com eles fundamentalmente porque o lance do VC world é isso você levanta um pouco de dinheiro mais ou menos já sabendo que não vai ser suficiente mas é o que você também não pode pedir muito mais porque ninguém vai te dar muito mais então você tem que pedir a quantidade certa para te dar uns oito meses de doze a vinte e quatro meses de trabalho ali para você saber onde está para pedir mais dinheiro depois então a gente tinha feito esse ciclo uma vez já sabendo que daqui a dois anos sei lá eu ia precisar passar o chapéu novo e sabendo por exemplo vou ter que criar uma divisão de marketing contratar gente de marketing montar uma equipe eu falei é muito trabalho vocês vão achar as pessoas certas mas era o caminho mas quando apareceu a oportunidade de vender e uma outra coisa que eu participei de muitas aquisições tanto do lado do comprador quanto do lado do comprado e eu vi várias coisas que deram certo e coisas que deram erradas e geralmente o alinhamento tipo o que as pessoas querem fazer e a divisão da empresa é a coisa mais importante então o pessoal da Forza era muito alinhado com o que eu queria fazer e eu fiquei pensando cara eu posso vender para eles hoje ou posso continuar andando daqui a dois anos tem que vender para uma outra empresa que talvez não seja tão alinhada ok se eu vender mais cedo de repente eu estou fazendo menos dinheiro e etc mas tipo eu achei que o trade-off valia para mim eu prefiro fazer menos dinheiro e crescer junto com uma empresa onde eu estou alinhado do que arriscar continuar independente para poder talvez fazer mais dinheiro mas talvez ser mais infeliz também entendeu então e obviamente eu não tinha bola de cristal mas tipo olhando o mercado como foi depois de eu fechei a venda fechou em novembro de 21 cara só olhar foi quase o pico do mercado o mercado começou a cair em fevereiro mais ou menos então tipo eu dei muita sorte olhando para trás foi claramente a melhor decisão mas tipo eu não sabia na época eu podia estar aqui dizendo que eu era muito esperto mas tipo é a combinação de sorte é a combinação de estar na posição certa e ter sorte sim sim mas só assim nunca vem à toa e Jefferson eu gosto de falar que tem brasileiro bom em tudo quanto é lugar do mundo tem o nessa indústria de jogos tem várias posições diferentes tem o Fernando que a gente já conversou tem você que é maravilhosa da Fefa que está lá agora na Supercell fazendo uma carreira muito bacana também que vai participar aqui em algum momento mas quando eu vejo a quantidade de gamers essa quantidade de pessoas trabalhando na indústria de games a impressão que eu tenho é que no Brasil está under indexed a gente poderia ter mais brasileiros que vão ser muito bons nessa indústria global o que você acha que falta aqui no Brasil e aí desses dois lados ter mais empresas de games no Brasil mais estúdios e tecnologia não é só estúdio não é só ver o jogo que é a indústria de games e também hoje os brasileiros ocuparem mais cargos ao redor do mundo eu diria o seguinte como você falou o brasileiro tem mais vantagens e eu senti isso na pele morando fora nós somos muito criativos que eu digo assim não tem sempre que você acha um problema você acaba tendo que achar uma solução esse é o nosso modo de vida eu me decepciono muito com o pessoal com quem eu trabalhava na Inglaterra em outros países que eu vi que o pessoal quando batia o primeiro problema os caras baixavam não dá pra fazer nada eu tenho esse problema e tipo na minha cabeça eu falo como assim o pessoal reclamava porque o meu monitor não é muito grande então eu não consigo trabalhar com Excel eu falei pelo amor de Deus eu acho que o brasileiro tem essa criatividade a vontade de resolver e a criatividade mesmo acho que no sentido mais alto que é muito valioso então eu tive essa vontade e esse jeito individual de que eu vou lá fazer vou fazer acontecer essas coisas são valiosas até em empresas grandes por isso que tem muito executivo brasileiro no mundo acho que é muito a nossa cultura acho que dá muito bem com esse tipo de coisa o que falta no Brasil bem, as empresas gringas prisões americanas os caras odeiam complicação infelizmente o Brasil é um poço de complicações tipo lei trabalhista impostos então se as coisas fossem mais streamlined ah não ao invés de oito impostos um diário um por produto um trimestral um anual não sei o que tipo é um imposto único não sei tô aqui sem querer dar nenhum detalhe em reformas trabalhistas e e tributárias mas tipo o o que o pessoal sempre chamou de custo Brasil isso realmente atrapalha eu já passei por muito processo em empresa onde o pessoal falava ver o potencial do mercado ver o potencial das pessoas empregadas mas não tem mas perde a tem que aprender como funciona é uma certa é um certo problema então isso realmente atrapalha Mas, no caso, por exemplo, no caso da Fortis, acho que, de novo, tem esse alinhamento. O pessoal acreditou muito no começo, já, no profissional do Brasil. Eles, talvez, já sabiam. Por acaso, o senhor tinha estudado o Brasil Studies em algum momento na carreira dele. Então, ele também era um cara que acredita no país. E, tá, pra gente... É ótimo, porque tem muita gente boa. Gente, de novo, não só boa do ponto de vista de treinamento, de informação, de arte, mas, pelo ponto de vista de criatividade, você tem capacidade de trabalhar, né? O que falta é a parte do que a gente é mais difícil de achar lá e que a gente complementa com a gente nos Estados Unidos ou na Gratia ou em outro lugar, é essa capacidade de produto, né? Então, a pessoa que entende o consumidor, entende como essa parte mais o que fazer com o produto pra ter sucesso comercial, qual modelo certo pra escolher, esse tipo de coisa, como o mercado brasileiro sempre foi meio super forte, as pessoas não tiveram muito essa disposição, né? Então, isso é uma área que tá um pouco pra trás. Mas, à medida que o mercado tá melhorando, o Brasil tem melhorado, o mercado tem que ser melhorado, eu diria, comparado com quando eu comecei em 99, 2000, sem comparação, né? Mas, é... As pessoas estão ficando melhores. Eu já vejo a evolução das empresas, tipo, as empresas atuais de jogos no Brasil são, tipo, anos de luz na frente das nossas, que a gente tinha 20 anos atrás, né? A gente sabia mais ou menos o que tava fazendo, o pessoal, hoje em dia, já é muito melhor na execução, muito melhor na produção, já sabe se vender, já sabe... Não acerta todos os tiros, mas, tipo, tem muita empresa de baquilhas, né? Que foi comprada pela Epic, tipo, tem muitas empresas que realmente estão fazendo... Mas, o... O Jorge Tagal também, nesse lance do remoto e das aquisições, é, tipo, por exemplo, o pessoal da Quilhas, eu acho que eles chegaram no topo alívio que o Brasil iria fazer. Com essa aquisição da Epic, eles vão virar world class, entendeu? Tipo, eles estão aprendendo junto com o pessoal da Epic. Então, a gente vai ter várias pessoas no Brasil que são tão boas como pessoas que se acham em qualquer lugar. Inclusive, a experiência delas. E isso é uma coisa que tava faltando. É... Antes, que era o meu caso, pra você poder ter uma experiência world class, você tinha que sair do país, entendeu? Hoje em dia, você consegue ter essa experiência, se você trabalha na Quilhas ou na Força, você consegue ter essa experiência de trabalhar com gente da Califórnia, gente de Londres e tal, sem sair de casa, entendeu? É uma... uma vantagem enorme. Então, eu diria que a próxima geração que tá vindo daqui a... Vamos dizer assim, nos próximos cinco anos, já teve wildlife, empresas grandes, mas eu acho que vai ter mais ainda empresas que vão ter essa projeção. Porque, de novo, o Brasil tem a capacidade, tem a criatividade, às vezes falta o que fazer, às vezes falta o funding, mas, honestamente, o funding também tá melhorando a situação de dinheiro, tipo, a época que eu comecei quase nem tinha esse tipo de fonte, hoje em dia tem muito mais VCs, tem muito mais... Até apoio do governo mesmo também, através da PECS e de outros órgãos, tem apoio pra PECS, que não existia na época, na época que eu comecei. Então, tipo, as condições estão muito melhores. E eu tô muito, muito, vamos dizer assim, otimista e empolgado com as próximas empresas que vão surgir no Brasil. Ah, que bom. Não, é o que você falou bem no comecinho da nossa conversa aqui, isso de ter a referência, né? Assim, é... Os jovens começam a ter essas referências de sucesso aqui com quem conversar, com quem aprender sem precisar viajar. E a PUC, eu espero que esteja ajudando bastante nisso. É, a PUC sempre foi parte disso, digo, no começo, principalmente no começo, que era muito impulsionado pelo meio acadêmico, né? O Recife é um polo em jogos, peço disso também, porque foi o pessoal da UFPE, que era o professor Geber, que trabalhava com o professor Bruno, Bruno Feijói da PUC, tipo, esses dois grupos impulsionaram muito o começo da ilustrão. No Rio, isso virou menos empresa, que eu acho que já tinha mais demanda da... entre Globo e Petrobras, ela já tinha mais empresas grandes absorvendo o trabalho. Em Recife, o pessoal mais gerou as próprias empresas, porque não tinha essa demanda aqui de empresa grande. mas, tipo, o Rio sempre teve, tipo, a PUC sempre foi um dos, vamos dizer assim, um dos celeiros desses talentos, assim, de... nessa área, principalmente em formação gráfica, o pessoal sempre foi muito bom. Legal. Muito bom, já chegou aqui na nossa horinha, mas super obrigado pelo seu tempo aí. Prazer. Compartilhar essas referências, como a gente tem falado tanto, para as pessoas conhecerem um pouco mais. e parabéns por tudo que você construiu. Quero ver esses jogos sendo lançados aí da Forces pra gente. É, nós temos acho que dois jogos saindo ano que vem. Nós estamos tentando fazer coisas de uma forma diferente, então é uma aposta também, mas eu também estou muito otimente, acho que os jogos vão ser... Bem, tem outros jogos que nós estamos desenvolvendo também que vão ser bons, mas eu acho que os primeiros vão ser... vão mostrar que viemos. legal, aí a gente marca um outro papo aqui pra você contar sobre esses jogos. Tá bom. Legal, muito bom, obrigado de coração, hein? Nada, abraço pra todo mundo aí. Obrigado a todo mundo, tchau. Tchau. Tchau.